Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech e Curiosidades. Eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já deixe seu like. Tenho certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você no momento da sua importação. Então já vai lá, pause no vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e bora para o vídeo. Hoje a gente vai bater um papo sobre as mercadorias que foram reenviadas para fora. Vamos bater um papo sobre toda essa polêmica que está acontecendo. Vamos tirar umas ideias aqui e tentar esclarecer alguns acontecimentos. Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, desse lado aqui o Instagram do canal Simões Underline Júnior Underline, setembro e outubro a gente vai ter uma série de sorteios lá, então vai lá, se inscreve. Simões Underline Júnior Underline, se inscreve lá para participar dos sorteios. Setembro e outubro a gente vai ter alguns sorteios, já se inscreve para sair na frente, beleza? Bom pessoal, acho que a Thumbnail meio que diz um pouco sobre esse vídeo aqui. Eu te avisei, existem alguns canais que assim, eu vou evitar citar nomes, não gostaria que citassem nome nos comentários. Vou tentar manter uma certa linha. O que que acontece? Que ficam ensinando a fazer coisa errada. E muitas pessoas, até algumas pessoas inocentes, tentando levar alguma vantagem, foram nos ensinamentos de alguns canais que tem no YouTube, e aí surgiu, aparentemente, vamos lá, vamos citar o aparentemente, parece que essa é uma vertente do que está acontecendo. O que que está acontecendo? Está chegando uma série de smartphones em Curitiba, e como antes, nunca aconteceu o que está acontecendo agora. Chegou lá o smartphone, ele está escrito lá como acessório para fone de ouvido, acessório eletrônico com outras discriminações. O que que está acontecendo? Está sendo devolvido. Na minha opinião, não deveria ser devolvido, até porque isso prejudica o vendedor. Isso aí deveria de ser taxado e multado, na minha opinião. Porque quem foi lá e pediu para o vendedor fazer esse tipo de coisa, esse tipo de pessoa, ele tentou lesar o sistema. Ah, mas todo mundo faz isso. Eu não tenho nada a ver com todo mundo. Desde o começo do canal, eu sempre falei aqui, faz o certo. Pede para o vendedor colocar o que é. Se você voltar a vídeo de dois anos aqui, você vai ver esse canal ensinando você a colocar o que é. Nunca escrever que é GPS. O DOJ, o vendedor da DOJ, ele sempre mandou como GPS. E eu sempre fiquei chateadaço com isso. Porque eu sempre falava, coloca a descrição certa. Se você voltar a dois anos, você vai ver. Aí o pessoal pergunta, aí preço. A maioria das vezes você vai ver eu falando nos vídeos aqui. Pede para o vendedor colocar o preço certo. O vendedor, na maioria das vezes, não vai fazer o que você colocou lá. Só que isso vai te isentar de qualquer problema que você tem a hora que chega aqui. Por quê? Olha o tamanho do problema que causou isso. Você foi lá, pediu para a loja, para a loja colocar em um determinado situação. Acessórios eletrônicos, fone de ouvido, GPS. E aí essa mensagenzinha está salva lá no post. Lá no conversa com o vendedor. O que vai acontecer? O seu item bateu aqui no Brasil. O seu item vai ser retornado. Para a China. Ou não. O vendedor, você vai abrir disputa. É óbvio que você vai abrir disputa. O que vai acontecer? O vendedor vai falar, bom, eu enviei. E fiz o que você falou. A plataforma vai olhar e vai falar assim, como assim? Ele vai falar, na conversa ele me pediu para enviar como tal coisa. Aí a Express vai falar para você, perdeu o Playboy. Simplesmente. Podia ter sido evitado. Muito provavelmente você vai perder o seu dinheiro. Ou pelo menos vai perder grande parte dele. Já teve pessoas que falaram que isso aconteceu e que foi devolvido só uma parte do dinheiro. Coisa assim de tipo, 30% do dinheiro. E aí o que podia ser feito? Eu falei, nada. Tipo, não sei o que fazer. É uma situação que eu não sei o que fazer. Só que eu ainda não tinha todas as informações. Que quando a pessoa te procura, ela fala assim, ah, eu pedi um estorno. Abri uma disputa, a AliExpress, o produto foi devolvido, a AliExpress só me deu um X. Não devolveu tudo. Só que a pessoa não conta a história toda. Ela conta só uma parte. Ela não conta que ela pediu para ser mandado de um jeito. Só que aí quando você começa a apertar o negócio, aí surge, ah, eu pedi para mandar a conta ou tal coisa. Será que isso tem a ver? E aí surgiu o problema. Agora é aquela hora que você devia de ir naquele canal que te ensinou a fazer essas malandragens, essas pilantragens. E chegar no cara e falar, e aí irmão, você não tinha falado lá que podia pedir fazer assim, 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 que dava certo? Para não ser taxado, isso, isso, aquilo. E mais, se eu fosse uma pessoa que seguisse o cara que falou isso, sei lá, esse cara ficou exposto com esse vídeo. Eu não sei, tipo, é uma situação perigosa para ele isso. Eu nem vou sugerir ninguém processar ele porque muito provavelmente já vai acontecer. Quem vai perder o dinheiro vai para cima dele. Só que assim, vai chegar na frente do juiz e o juiz vai falar assim, ah, tá, ele te ensinou a fazer uma coisa desonesta. Você está processando ele porque você foi fazer uma coisa desonesta. E aí não deu certo. Então, tipo assim, também é complicado. Presta bem atenção. Desde o começo do canal aqui, a gente falou. Pede para declarar o que é. Não fica alterando a declaração. Não fica querendo fazer joguinho com o vendedor. Porque na hora que a corda estoura, se você pediu o certo, você só vai falar, Aliexpress, eu pedi o certo. A Aliexpress vai olhar lá, vai falar, toma que o estoura é seu. Já recebi assim. Só que se você influenciou no que foi mandado lá, na hora que você entra numa disputa, simplesmente tem uma coisa na sua cabeça, vai dar ruim para você. Porque a Aliexpress vai olhar lá, vai ver que você foi o causador, não foi o vendedor. O vendedor não mandou acessórios eletrônicos, acessórios para folha de ouvido, headset. Não foi o vendedor que pediu isso. Foi você que pediu. Ainda que tenha uma loja que ela faça isso de prática, mas se você colocou a mensaginha lá pedindo esse tipo de coisa, você se ferrou. Agora, uma coisa que muito me estranha nessa história toda, é a quantidade de lojas diferentes e de pessoas que estão caindo nessa malha. De repente, aquilo que eu falei no vídeo anterior, que tipo, poderia ter sim aqui, escondendo algum tipo de furto, eu volto a falar que eu acho que sim, que a Polícia Federal tem que dar uma olhada, tem que ir para cima e tipo, checar, porque é um número muito grande de reclamações. Isso não acontece do nada. E isso vai ter consequências. Isso vai ter consequências. Para a Aliexpress criar dificuldades para enviar para o Brasil, isso começar a dificultar a importação, o número de portadores cai quando começa a ter insegurança. Isso pesa na balança comercial também. A China vai reclamar com o Brasil. Tem tudo uma mecânica por trás disso. Não é simples assim. Então, assim, tem alguma coisa que não está muito legal nessa história. Mas o vídeo de hoje é esse. Espero que tenha te ajudado. Deixa aí o que você acha dessa história. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e... Vem comigo! Vem comigo!